O cemitério aqui em São, na missão de São Gabriel, na igreja de São Gabriel, na missão de São Gabriel, em Alhambra, é conservado aos moldes de quando ele foi feito. Muita gente não gosta, mas eu realmente não vejo nada, eu acho que é o futuro de todos nós. Hoje estamos aqui, muito tranquilo. E aqui do lado é a igreja, a igreja nova, que segundo o senhor que está aqui, me falou, deve ter 60 e poucos anos. Isso aqui é a entrada do cemitério, eu acho muito interessante, que é uma entrada ainda original. E aqui é a igreja nova e do lado, a igreja antiga, que segundo ele tem mais de 300 anos. Tudo muito bonito, cheio de cachinho de uva. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bonito. Tudo muito bem conservado. Tchau, tchau.